TV Sudoeste. Há 37 anos, a TV da nossa casa. São quase quatro décadas registrando histórias de vida e contribuindo para o desenvolvimento regional. Todos os dias levando a informação com credibilidade, o entretenimento, a cultura e a espiritualidade. Obrigada por fazer parte da nossa história. TV Sudoeste. Sempre juntos, em todos os momentos. TV Sudoeste.